E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar das atrações que o Web Festival da trouxe pra graciar esse festival e trazer mais emoções pras bandas que tão vindo de todos os lugares do Brasil pra festejar a música independente brasileira. Então solta a vinheta aí. Nessa edição, o festival vai acontecer em dois dias, nos dias 7 e 8 de julho, onde 10 bandas vão se apresentar no primeiro dia e mais 10 bandas no segundo dia. Pra conferir a ordem de apresentação das bandas independentes, só entrar no site www.webfestivalda.com.br e conferir tudo certinho lá, inclusive as atrações que a gente vai falar aqui hoje. Então vamos pra primeira atração do dia 7 de julho. Eles são a banda Captur, veteranos de Web Festival da. Participaram em 2012 e em 2015 também. Além disso, eles também fizeram uma session aqui na TV Web Festival da. Pois é, a gente desenvolve um laço de amizade aqui que dura pra sempre. Eles fazem um rock and roll com muitas influências clássicas. E agora vão fazer um showsaço aqui pra gente com as músicas do último disco deles, o Vermelho. E logo depois do show da Captur, tem Maneva. E logo depois do show da Captur, tem Maneva. A Maneva é uma banda que vem lá da capital paulista. Eles tocam reggae muito fácil de ouvir e com muita influência de MPB, rock, jazz, soul e elementos de dub. Depois de um tempo sem passar aqui pelo Rio, eles vão tocar pra gente aqui nos palcos do Web Festival da. Ah, e uma curiosidade, a palavra Maneva é uma palavra de origem africana que significa prazer, que tem tudo a ver com a proposta das letras da banda, que nos ensinam a aproveitar os prazeres da vida e também com o pé na realidade, né? Depois do show da Maneva, 10 bandas independentes vão passar aqui pelo palco do Web Festival da e a gente encerra os trabalhos do dia 7 com o showsaço da Pitty. A Pitty tocou no Web Festival da em 2015. Em 2016, a Madalena, filhinha dela, nasceu e agora em 2017 ela tá de volta aos palcos do Web Festival da fazendo um showsaço pra consagrar esse primeiro dia do festival. E agora vamos falar sobre o segundo dia, o dia 8 de julho. No sábado a gente vai receber uns participantes muito carismáticos que ganharam banda Revelação em 2016 e agora tão vindo como convidados. A banda Hey Joe, eles conquistaram o público de casa que os elegeram como banda Revelação através do aplicativo do Web Festival da. Esse ano você também vai poder votar na banda Revelação que é eleita somente pelas pessoas que baixaram o aplicativo e votaram pra dar aquela força à sua banda favorita. A Hey Joe faz uma mistura de surf music, reggae, balada e traz algumas influências do rock. E logo depois a gente vai ver o show do pessoal da 1120. Eles vêm lá de São Paulo trazendo a sua assinatura do Roots Rock Reggae colocando solos de guitarra e levadas marcantes dentro das pegadas leves do reggae. E pra fechar os trabalhos num clima mais do que festivo é hora de reviver alguns sucessos icônicos da música brasileira nas versões que o monobloco faz. O monobloco é um dos mais conhecidos blocos de carnaval do Rio de Janeiro e eles fazem várias versões de sucessos da música popular brasileira que transformam o show num verdadeiro carnaval. Se você chegou até aqui nesse vídeo e não é do Rio de Janeiro, não se preocupe. O Web Festivalda vai ser transmitido ao vivo na home do YouTube às 9 horas, nos dias 7 e 8 de julho. Então se tem alguma banda da sua cidade tocando no Web Festivalda arma um esquema aí na casa dos amigos, se organiza, faz plateia, faz torcida e não esquece de votar pelo aplicativo do Web Festivalda pra Banda Revelação. E a gente se vê amanhã no Web Festivalda 2017. Valeu! Tchau! 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 Tchau!